Ligando aí, a Josélia está aí, isso, ainda não deu certo lá, mas daqui a pouquinho eu dou uma olhada. Então, vamos lá. A Jô está aí, a Tati está aí, a pastora Tatiane, que bom, sejam bem-vindas. Deixa eu ver agora se funcionou lá, se abriu o canal, ainda está na espera, mas vamos lá. Aí, deu certo, deixa eu fechar lá. Então, bom dia para você que vai estar com a gente também pelo YouTube, e hoje a nossa conversa diz respeito a casamento. Eu fiz aqui três perguntinhas para as mulheres e vou fazer novamente aqui para vocês, só para a gente ir pensando um pouquinho sobre isso e depois eu vou colocá-la no grupo. Falei para André, coloquei umas perguntas lá e mandei o link do meeting em outro grupo, depois tive que apagar tudo, porque senão eu não ia entender nada. Por isso que eu demorei um pouquinho para abrir a sala, mas vamos lá. E as três perguntas é, uma delas é, será que eu ainda amo meu marido? Outra pergunta, será que casei com a pessoa errada? E a outra pergunta é, será que meu marido me ama? São algumas coisas assim, só para a gente ir refletindo, porque são fatores que ao longo do tempo vão vindo na nossa mente, ao longo do tempo, de algumas situações que a gente enfrenta, essas perguntas acabam ressoando, né? E então, ao longo da caminhada, ao longo das nossas conversas, quem sabe a gente vá sanando essas perguntas, e quem sabe você pode convidar mais mulheres para estarem conosco. E que benção, pastora Florinda também está aqui com a gente, seja bem-vinda, pastora, que bom que você está aí. Então vamos lá, deixa eu dar um bom dia novamente para todas aí, para não deixar ninguém, né? Sem dar um bom dia, que isso não é legal. Bom dia, André, está aqui. Bom dia, Dalva. Bom dia, pastora Florinda. Bom dia, Grace. Bom dia, Fátima. Bom dia, Ju. Bom dia, Tia Valda. Bom dia, Cidneia. Bom dia, pastora Tatiane. E agora entrou mais alguém aqui, que foi a Lu. Bom dia, Lu. Que bom que você está aí. Então, olha só, eu vou fazer a leitura, né? Uma leitura curta, tá? Sobre esse primeiro assunto também, que o livro vai abordar. É uma introdução, pastora Florinda colocou ali um bom dia. E depois eu vou abrir o espaço aqui para que você interaja comigo, tá? Lembrando que nós estamos no YouTube, e eu posso fazer recordes, né? E colocar lá de assuntos que vão chamar a atenção das pessoas, né? E é claro que se tratando de casamento, né? A gente sabe que isso é uma das grandes dores do ser humano, principalmente das mulheres. A gente conversava, inclusive, sexta-feira, que a gente fez uma primeira live, para dar aí o pontapé no nosso trabalho também, no Ministério Família, né? Que é um projeto de Deus. E a gente fez uma live. E a gente, né? Lógico, trouxe ali algumas coisas, né? Sobre isso. Mas uma das coisas que eu falei ali, e você há de concordar comigo, e talvez 80% ou até mais da maioria dos casais, quando um casal está enfrentando problemas, quem é que vai buscar ajuda? Escreve aí para mim no chat. Eu nem vou te falar, se eu quero que você me ajude aí, interaja aí comigo, escreve aí no chat. Quando um casal está enfrentando problema, quem é dos dois que vai buscar ajuda primeiro? Escreve aí para nós. A Lu colocou ali também no chat, bom dia, paz a todas. Vou ficar com a câmera fechada, estou com muita tosse, estou deitada. Tranquilo, Lu, tranquilo. Que bom que você está aí, decidiu mesmo, não estando muito bem, você decidiu estar aqui. Parabéns para você. Olha lá, a pastora Florinda colocou, a mulher. A André, na maioria das vezes, é a mulher. A pastora Florinda colocou, corre buscar ajuda. A pastora Tatiana, com certeza mulher. E aí, o que você acha? Escreve aí para nós, Diné, Fátima, escreve aí, Grace, Tia Valda, Tia Valda já vai colocar ali também, mas realmente, quase que 100%, nesse caso, é a mulher. A mulher tem mais facilidade, a mulher se doa mais, a mulher pensa mais sobre isso, mas a mulher também é aquela que muitas vezes fica com mais essas dúvidas na cabeça. a gente costuma dizer assim, que coloca caraminhola na cabeça, porque devido a alguns fatores que vão acontecendo ao longo do caminho, ela já começa a pensar, mas será que ele me ama? Será que eu casei com a pessoa certa? Será que eu ainda amo o meu marido? Então, ao longo aí das nossas conversas, nós vamos ir falando sobre essas coisas. A Grace colocou, pastora, bom dia, minha mãe está aqui, e ela está tentando ouvir, e não consegue pelo celular dela. Puxa, que pena, Grace, o que será que está acontecendo? Eu acredito que aqui, a maioria está ouvindo aí, né, gente? Tem alguém também que está com algum problema? Está tudo certo? Estão ouvindo? Então, pode ser alguma coisa no áudio dela, Grace. Mas se ela conseguir ouvir com você, você está me ouvindo, Grace? Acredito que sim, né? Vê se ela consegue participar junto com você, então. Tá bom? Talvez seja alguma coisa lá na conexão mesmo. A Tia Valda colocou, né? A mulher, com certeza. Ai, que bom, Grace. Que bom, então, que ela está aí ouvindo com você. Então, eu vou começar aqui, vou fazer uma leitura bem rápida, tá? E vou passar aí para que vocês possam conversar aí comigo, e a gente vai tratando desses assuntos aqui. Então, a introdução do livro diz assim, Ninguém se casa por ódio. Até hoje não encontrei alguém que tenha pedido outra pessoa em casamento, dizendo Eu te odeio. Quer casar comigo? As pessoas se casam por amor. Porém, o índice de divórcios continua aumentando a cada ano. Em alguns países, como os Estados Unidos, metade dos casamentos acaba o divórcio. O Brasil está quase lá. O ano de 2010 teve a mais alta taxa de divórcio já registrada. A cada três casamentos, um foi desfeito. Vamos de mal a pior. Isso mostra que o amor que une as pessoas não tem sido suficiente para manter o casamento. Imaginar que aquele amor que você tem um pelo outro poderá não ser suficiente na hora da crise é assustador, não é mesmo? O problema não tem sido a falta de amor, mas sim a falta de ferramentas para resolver os problemas inerentes à vida a dois. As pessoas ingressam no casamento com praticamente zero de habilidade em resolver problemas de convivência. Por alguma razão, isso não tem sido ensinado em lugar algum. Não com a clareza e praticidade necessárias. Antigamente, esse ensino vinha dos pais. Quando os casamentos eram mais sólidos e exemplares, os filhos tinham nos pais um modelo natural de como se comportar em um relacionamento. Atualmente, os pais muitas vezes são um exemplo que não se deve seguir. Eu quero abrir aqui esse parênteses para a gente falar um pouquinho sobre este assunto que eu entendo que é de suma importância. E a minha pergunta, depois dessa leitura, é você que é casada, você entende dessa forma, ou seja, para você, você teve um modelo de um casal, talvez não foi os pais, mas assim, um modelo de uma referência. Eu gostaria que você pudesse participar comigo e falar. Você teve uma referência de um casal ou até hoje tem um casal assim, modelo, que você modela ele, ou seja, você olha e fala, nossa, eu gostaria que a minha família, que o meu esposo, que o meu casamento fosse parecido com esse casamento, com esse casal, ou melhor ainda, com os meus pais, porque os meus pais são um modelo para mim. Exatamente como ele está falando aqui, que houve um tempo em que o modelo para um casamento era os pais, mas chegamos a um nível hoje de que muitas famílias, os pais é um modelo que a gente olha e fala, eu não quero, não quero ter um casamento assim, igual dos meus pais. Então, eu quero deixar aqui essa pergunta para você. Quem gostaria de falar, comentar sobre isso? André, Tia Valda, a professora Tatiana, Josélia, fala um pouquinho para mim, para você, como que foi isso? Você tem um modelo de casal, que você olha, o que você olhou, o que você pensou, eu quero seguir esse modelo de casamento? Fala aí, gente. Pastora, bom dia, mulheres lindas. Bom dia, Tia Valda. Tia Valda vai falar, depois a Andréa também vai falar, pode falar, Tia Valda. Vamos ver, meu amor. Não, tem problema não, vocês abriram juntinho. É? Pode falar, Tia Valda, comentem para nós. Então, a pastora falando, às vezes, isso é muito importante, né? E eu sempre vi, assim, meus pais, eu sempre admirei, como eu falo, assim, minha mãe, meu pai, ele era um pouco explosivo, mas a minha mãe se mantinha calma, e muitas vezes ela não respondia, e aquilo me ensinou, que às vezes, quando a gente fala, ou responde na hora, as coisas não é, mesmo que a gente, às vezes a pessoa fala, ah, mas você não pode ser bobo. Não, não é a questão de ser bobo, é a questão de ter sabedoria, porque às vezes a hora não é o momento certo de falar. Então, isso aí me ensinou muito. E eu lembro, assim, depois que eu casei, muitas pessoas vinham nos convidar, temos muito, assim, afiliados, que eles falavam que, né, que eles, vários mesmo, quase todos, que convidaram, falavam assim, que queriam a gente como referência, porque estava convidando, porque queriam, né, achavam importante o nosso, o relacionamento em que a gente vivia, né, tanto é que foram tantos que falavam isso, que um dia eu falei, Deus, se o senhor quer, então usa a gente para abençoar outros casais, né, e como eu já falei aqui, mal abri a boca, e já fui para um, para uma situação, assim, difícil, né, de um casal, e graças a Deus, foi resolvido, assim, imediato, né, foi muito, eu nunca esqueço, porque eu vi ali os dois, né, no caso, a mulher estava agitada, né, falando nosso palavrão, e o homem quieto, mas nem no momento que ele falou para mim, assim, não, eu errei, e eu pedi perdão para ela, foi a hora que eu pude entrar com a palavra e falar, não, né, se ele pediu perdão, então você tem que olhar para isso, né, eu falei assim, agora você vai jogar o teu casamento por causa de uma pessoa que não tem valor, porque, né, pessoa que age dessa maneira, ela não tem, nenhum, então eu vejo assim, e até hoje, não é que a gente não enfrenta as situações de vista, enfrenta, só que como nós temos sempre falado aqui, né, a gente aprende muito aqui em provérbios, sempre, né, a buscar, a ver, né, como devemos agir em todas as situações, né, e principalmente no casamento, porque não é tudo jogando para o alto, e eu sempre, às vezes, eu, né, eu posso, com isso, eu posso ajudar minhas filhas, né, e, então, é, porque tem, tem pais que, qualquer coisa que os filhos falam, não, meu filho tem razão, você tem que olhar quem tem a razão, né, e orientar, e, então, é, isso é algo assim, que a gente deve ser vivido, então, minha referência, eu tinha também as referências, né, pastor que fez meu casamento, né, uma pessoa, meu Deus, muito amada, já era uma pessoa, né, assim, que já tinha filhos, né, já, adultos, então, e, é, eu via neles, assim, sabe, esse amor, que fazia diferença, né, então, e assim, quanto os outros, tanto é que a minha filha Débora, eu dei o nome, pastor que me batizou, né, a filha dele chamava Débora, e ela, sabe, assim, achava muito, e quando eu tive a minha primeira filha, eu pensei nisso, né, que a referência, assim, que eu tinha deles muito, que eu amava muito mesmo, sempre foi assim, né. Que legal, Tia Valda, que legal, muito interessante, é da senhora colocar isso, então, no seu caso, você, no caso, a senhora olhava para a mãe, olhava para aquele modelo de comportamento que ela tinha, a forma dela agir com o esposo, e isso lhe trouxe ensinamentos, né, ou seja, em alguns momentos do seu casamento, você também usou o mesmo comportamento, né, Tia Valda, e aqui a Tia Valda falou uma coisa muito interessante, que por mais que talvez a gente não tenha esse modelo de pensar, como que eu vou fazer, como que é o certo, o que é o errado, a Bíblia é o nosso modelo principal, a gente sempre vai falar isso, porque, como a Tia Valda citou aqui, provérbios fala da sabedoria, então, não é que a mulher vai ter que ficar o tempo inteiro com a boca fechada, eu não posso falar, é sempre ele que tem razão, não, não é isso, mas é buscar a sabedoria através da palavra de Deus, o livro de provérbios é excelente para isso, para saber o tempo certo de falar, e como eu vou falar, exatamente para evitar discussões, para evitar brigas, que muitas vezes são desnecessárias, porém, muita coisa tem que se consertar, né, e tem que ter uma conversa para isso. Então, pastor, e algo assim que eu carreguei para a vida toda, e que, né, o pastor, ele era assim, mais ou menos na idade do meu pai, né, e ele, uma coisa que ele falou para a gente, né, para mim, Manel, ele passou assim, bem claro, amor de pai e mãe é um, de filho é outro, você nunca pode misturar, né, então, você não vai falar assim, ah, eu vou agradar meu filho e desagradar meu esposo, não, você tem que trabalhar nessa questão, entendendo que amor dos filhos é um, tanto é que casaram todos, quem está comigo? Meu esposo, né, então a gente, e eu fui sempre assim, né, se ele se discutir, eu sempre amenizava as duas, os dois lá, sem mostrar que eu estava, sabe, então, é uma coisa que eu carreguei para a vida toda, foi isso que ele falou. Muito legal. Porque a gente vê que muitas pessoas, ah, eu prefiro meu filho, né, não é por aí. Exato, isso é verdade. É verdade. É bem isso mesmo. Obrigada, Tia Valda, por compartilhar. Muito importante. A Andrea vai falar, né, pode falar, Andrea, depois se alguém mais, a gente fica à vontade. Pode falar, Andrea. É, eu também, o exemplo que eu tive foi dos meus pais, né, meus pais sempre, quando eu era criança, né, a gente nunca percebe, assim, então, eu achava sempre perfeitos. Aí, quando a gente cresce, você começa a entender um pouco, você vê que existia algum conflito, alguma coisa, mas, assim, a gente nunca viu meus pais brigando na nossa frente, nunca, meus pais nunca discutiram. Tanto é que, assim, a gente percebia, às vezes, que meu pai não estava falando com a minha mãe, porque meu pai era desses, graças a Deus mudou, mas meu pai, assim, um exemplo, né, a gente ia para o sítio, meu pai não queria ir, minha mãe ia com a gente. Meu pai ficava bravo, aí, quando ela chegava, ele não falava nada, mas ele ficava lá dez dias sem falar, com ela, né, então, assim, é, mas a gente nunca viu eles brigando. Hoje mudou, assim, né, mudou mesmo, não existe mais isso, se ele não quer ir, ele não vai, se ele quer ir, ele vai, então, não tem, assim, né, ele não fica mais sem falar com ela, mas é um exemplo sim, né, um exemplo que a gente vê um casamento que perdurou, né, então, com, acho que, 47, 48 anos de casado, é, né, com a família, tudo, consegue unir toda a família, né, um casal que une, um casal que busca, um casal que vai para a igreja, né, nunca deixaram de ir para a igreja, então, isso sim, eu vejo que para a gente é um exemplo, para mim é um exemplo a ser seguido, né, são os meus pais. Que legal, Andréia, deixa eu te perguntar mais uma coisa, você citou algo assim que acontece em muitos casamentos, e como eu disse, a nossa conversa está aí gravada no YouTube, quem sabe muitas mulheres, que vão ouvir depois, ou até homens, vivem isso, então, Andréia, quando você fala que o seu pai tinha esse costume, e que graças a Deus isso é possível de consertar, né, porque à medida que os anos vão passando, isso é casamento, à medida que os anos vão passando, a gente vai consertando, né, a gente vai olhando e fala, nossa, mas o que eu estou fazendo? Precisa fazer isso? É imaturidade, é criancice, é uma coisa do ser humano, então, significa, Andréia, que não é bom ficar em silêncio? Cadê dias sem conversar, porque ficou bravo, por uma questão, isso não é bom, Andréia? Explica aí para nós. Deixa eu só dar um bom dia aqui para a pastora Lucélia também, que está chegando, seja bem-vinda, pastora. É bom ficar sem conversar dez dias, não é, né, pastora? Com certeza, mas assim, a minha mãe nunca foi de brigar, minha mãe nunca discutiu, minha mãe, ela ficava, sabia que ele estava bravo, às vezes, a gente dava uma indireta nele, falava assim, pai, o que é isso? Para, né, ela só foi com a gente para o sítio, assim, né, imagina, minha mãe nunca foi de fazer nada errado, né, estava ali com a gente, às vezes ela queria ir na casa da mãe dela, num domingo, né, ele não queria ir, a gente levava, pronto, era motivo para ele ficar bravo. Então, assim, claro que não, só que a minha mãe nunca chegou e discutiu com ele, porque talvez se minha mãe chegasse e brigasse, seria muito pior, né, a minha mãe, a gente fala assim, que é aquela pessoa que ela não tem boca para nada, minha mãe, ela é, meu Deus, só quem conhece, a gente tem alguns parentes que falam assim, que se existe santo, minha mãe é santa, né, imagina, né, não é assim, mas, mas a minha mãe é uma pessoa muito boa, muito, peraí, o Dino está me ligando, pastor, mas é isso, deixa eu atender ele aqui. Tranquilo, tranquilo, André, obrigada, obrigada por falar sobre isso, porque, como eu disse, talvez você enfrenta isso no seu casamento, né, esse período de silêncio, e pior, talvez você faz isso, então, fica aqui já a dica, né, de que isso não é legal, isso não vai fazer a pessoa mudar, isso não vai trazer benefícios, pelo contrário, isso prejudica o relacionamento, ficar em silêncio, porque você não quer discutir, né, ah, passou um dia, no outro dia, olha, agora vamos conversar, vamos resolver essa situação, é uma coisa, agora ficar em silêncio, como forma de punição, isso não é legal, isso não é interessante, isso não é agradável para um casamento, isso não vai fazer bem, na verdade, vai só prejudicando, porque a outra parte, também vai ficar triste, também vai ficar prejudicada, sabe, isso não é um caminho interessante, para fazer no casamento, né, vou abrir aqui, Jô, pode falar, comenta aí conosco sobre isso, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, eu no começo, né, eu já, como exemplo, eu tenho os meus pais, né, de casamento também, minha mãe ficou viúva, daí ela se separou no caso, né, porque ela ficou viúva, mas ela sofreu também, como já contei aqui, ela sofreu bons bocados, né, com ele, porque ele era um excelente pai, ele era um bom dentro de casa, com ela, nunca deixava faltar nada, mas ele tinha várias mulheres, né, depois ela foi, ela descobria, mas naquela época não se separava, assim, tão fácil, né, por causa de qualquer coisa, vamos dizer assim, e ela tinha os filhos, então foi criando, cada um casou e tal, né, e meu pai no final dos tempos foi mudando, enfim, né, ficou casada a vida toda, e aqui no meu, no meu casamento, no começo do casamento, o marido ficava emburrado, uns 15 dias, mais ou menos, sem conversar comigo, e eu não sabia porquê, né, e eu, nós dois era muito novo, né, eu tinha 16, ele tinha 20, né, então, assim, 21 ele tinha, é, os dois eram muito, muito jovens, mas mesmo assim, eu ficava assim, o que foi? Porque você não quer conversar comigo? E ia, sabe, ficava perguntando, porque eu era bem bobinha, né, ele ficava perguntando e tal, e ele, emburrado, não falava nada, 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 as crianças ainda não, né, nem tinha ainda, só tinha a Jennifer, bem logo no começo, e eu fui suportando, fui suportando, e outra, porque quando eu fui casar com ele, quando eu fui morar junto, porque eu só casei depois, né, quando os anos se passaram, a gente já estava com as crianças, nós casamos, é, quando eu fui morar com ele, minha mãe falou assim, não te, você tem certeza que você quer ir? Brava, né, não te deu três meses, porque nós somos três irmãs, casados com três irmãos, e uma das minhas irmãs, sofria muito na mão do, do marido dela, que era irmão dele, ele batia, porque se via exemplo do pai, judiava dela, ia de faca pra cima dela, então assim, minha mãe falou, você tem certeza, você quer ir? Por causa que não te deu três meses pra você voltar pra dentro de casa. e aí então, quando ela, sempre, quando vinha uma vontade de voltar pra casa, eu lembrava dela falando aquilo pra mim, eu te falei, você me ouviu, né, então sempre, sempre, quando, vi esse sentimento assim, vou voltar pra casa, vou me separar, apesar que foi isso, só no comecinho mesmo assim, nos primeiros anos, eu lembrava então assim, não, não vou, porque bater, ele não batia, né, ele não judiava de mim, ele não deixava faltar nada em casa, não era o marido que ficava em boteco, traindo, né, bebia, mas bebia em casa, né, os dois bebiam, porque a gente não conhecia Jesus, né, então assim, só porque ele me empurrava, e ele tinha mania de falar assim, eu vou ali, mas ele, ali, não tinha nome, onde que era ali, às vezes era na mãe dele, às vezes era na casa de um amigo, um lugar simples, na loja de comprar um tênis, um dia ele falou assim, eu vou ali, e demorou, depois da hora que ele chegou do ali, ele tinha comprado um tênis no valor de um salário mínimo, e não comprou nem um chinelo avaliano para mim, aí eu fiquei brava, fiquei brava do meu jeito, porque eu sou bem, bem calma, né, ele que é o explosivo do casamento, e aí expliquei que não é assim que funciona, a primeira conversa ali tem nome, você precisa falar para a pessoa onde é que você está indo, né, ali de Baiano, ali tem esquina, ali tem o boteco, ali tem o bar, e se acontecer alguma coisa comigo ou com uma das crianças, aonde que eu vou te achar? Ali, né, aí fomos assim, conversando e tal, e de nunca deixar a nossa família se intrometer no nosso casamento, porque se você vai sempre dar, né, da separação, se você deixar pai, mãe, intrometer, porque que a Bíblia diz, e a gente nem conhecia Jesus ainda, né, mas a Bíblia já diz o quê? Quando você se casa, tem que cortar o cordão, agora você vai viver com o seu marido, né, então assim, foi uma coisa que a gente foi implantando, e com certeza foi muito joelho no chão, né, porque daí demorou alguns anos para a gente se converter e tal, teve brigas, né, assim, não foi aquela briga, assim, frequente, todo dia brigava, todo dia brigava, não, teve essa parte do emburrado, né, daí, por um tempo a gente, uma vez a gente brigou, porque ele falou assim, é, eu vou dormir aqui no sofá da minha irmã, lá fora, na área, assim, e aí, estava bebendo, né, e na hora que você for embora, você me acorda, se eu não acordar, você joga um balde de água em mim, que daí eu vou acordar. E eu tinha 16 anos, 17 anos, eu fiz o que ele me pediu, ele não acordou e eu boto o água nele, né, e ele acordou assustado, bêbado, e veio para cima de mim, querendo me bater, né, aí minha irmã entrou no meio, então teve essa briga, só foi poucas coisas, né, que as crianças nem se lembram, porque era bebê, né, e são bebezinhas assim, um perto do outro, mas aí, eu decidi, conheci Jesus, né, alguns anos depois, eu conheci Jesus, comecei a orar, levar meus filhos para a igreja, comecei a orar por ele, paguei um preço de oração, né, graças a Deus, Deus foi misericordioso, e não demorou, né, porque eu me converti num ano, no próximo ano, ele já se converteu, eu me converti no mês de outubro, mais ou menos assim, quando ele me abriu do próximo ano, ele já aceitou Jesus, então assim, né, acho que a oração da nova convertida, e eu acordava três horas da manhã, que a minha pastora falou assim, três horas da manhã, a fila é menor, você que sabe, você quer orar de tarde, que a fila está aí gigante, ou você quer orar três horas da manhã, que não tem ninguém acordado, eu acho que três horas da manhã, não, eu acho não, tenho certeza, ela brincou, que três horas da manhã, sua benção vai chegar mais rápido, e aí, eu peguei esse hábito, de acordar às três da manhã, porque faz um compromisso com Deus, de uma hora, você orar todo dia, uma hora, às três da manhã, mas por uma hora, toda madrugada, por um mês, e quando fizer um mês, você convida ele para vir, e eu fiz isso, orei por um mês, convidei ele nos 30 dias, ele não foi, aí eu cheguei, com a carinha triste lá, aí ela falou assim, mas você não pode desistir, agora você vai fazer o quê? Vai botar a mão na cadeira do teu lado, vai profetizar com aquela cadeira dele, se chegar alguém, como um ato profético, se chegar alguém, você bota a tua bolsa, bota a tua bíblia, e fala que está ocupada, e eu peguei por hábito isso, desde então, tipo assim, ela falou, e eu tomei posse da palavra que ela disse, não, essa cadeira não vai ficar vazia, ele é o marido que Deus te deu, ele é o marido do pai dos seus filhos, então ele vai vir, vai sentar aqui do teu lado, ele vai ser um servo de Deus, ela profetizou na minha vida, eu recebi, e ela não desista, continua orando, e eu falei, amém, vou continuar orando, essa cadeira aqui é dele, botava a mão, e a fé é a certeza das coisas, que a gente não vê, mas que a gente espera, Hebreus 11, nananá, nananá, beleza, não demorou muito, graças a Deus ele se converteu, a nossa vida mudou de lá para cá, teve, sem problemas, que eu também já falei aqui, mas, Deus foi trazendo a solução a cada dia, quando ele ficava nervoso, por algum motivo, eu às vezes engolia ali o choro, quietinha na pia, largava tudo, ia para o quarto, achava a porta, que orava ali em secreto, em silêncio, assim, eu saía de lá, uma nova mulher, e Deus, na mesma hora, assim, aí ele, amor, me perdoa, você ficou chateado, porque eu gritei com você, me perdoa, foi sem querer, foi assim, num momento de nervoso, porque aconteceu isso, geralmente tinha acontecido algo, assim, que é uma decisão, que eu tinha que ter tomado, alguma coisa, e daí eu ia, não, daí ele gritava, ele falava mais alto, então, assim, depois, logo em seguida, alguns minutos depois, eu pedia perdão, me perdoa, eu errei, né, por conta disso e tal, mas glória a Deus, né, que ele já falou ali para a pastora um dia, mandou um áudio para ela, falando, que, louvado seja o Senhor, ele é o cordão de três dólares, que não se quebra com facilidade, então, a nossa vida é, é uma benção, né, teve sim, um burro, ele ficava 15 dias, sem conversar comigo, por nada, por nada, eu lembro muito bem que uma vez ele chegou, ele trabalhava na fazenda, e ele chegou, e eu não estava bem aquele dia, eu estava realmente com dor de cabeça, então, eu não consegui ir para a cama, fazer, né, que ele precisava que eu fizesse, ser a esposa dele, e ele ficou emburrado, ele ficou emburrado 15 dias, 15 dias, sem conversar comigo, às vezes, até mais, ele ficava, porque daí ele ia para a fazenda, na segunda-feira, e ele ficava, uma sentença, sem ligar, sem nada, quando chegava, ele ainda estava emburrado, né, mas isso foi passando, com o passar do tempo, e eu louvo a Deus pela vida dele, é uma benção em nossas vidas, criamos muito bem os nossos filhos, eu tenho certeza, na verdade, muitas pessoas já falaram assim, se eu tenho que ter um casamento, como exemplo é o seu, né, é, metas de relacionamento, eles falam, né, às vezes eu posto alguma foto, eles falam lá, uma meta de relacionamento, então, assim, mas por conta do Senhor, porque nós dois não somos nada, sem Jesus, porque a gente teve um casamento com Jesus, e teve um casamento sem Jesus, então, assim, sem ele, não foi, né, tem mesmo, o negócio do emburro, tem mesmo a falta de amadurecimento, né, mas a gente era muito jovem mesmo, só que o problema de hoje, dos jovens hoje, é que eles estão com quase 30 anos, e ainda, se emburram, ainda, ficam sem conversar, como forma de punição, e não é mais uma pessoa que tem 20 anos de idade, mas uma pessoa que tem 30. Pois é. Né, então, assim, é, e falta de amadurecer mesmo, né, amadurecer em Jesus, procurar ajuda, às vezes, precisa de ajuda de um psicólogo, aconselhamento de um pastor, né, porque a gente já tivemos aconselhamento com o pastor, já fomos conselheiros de casais, né, já fomos do Ministério de Casais, na igreja, e a gente, às vezes, acordava meia-noite, uma hora da manhã, para aconselhar casais em briga, porque quando está na fase do namoro, é tudo maravilhoso, se a paz se uma, na hora de pedir em casamento, como foi citado no livro, é tudo maravilhoso, mas aí, a primeira hora, que acontece qualquer coisa, é briga, já arruma a mala, quer ir embora, daí a esposa ligou para nós, nós vamos resolver, então, assim, não foi só uma vez, foi várias vezes, a gente ajudou já, e é só com Jesus, né, uma base firmada nele, que eu sei que vai dar certo. Sim, sim, graças a Deus, é isso aí, Jo, obrigada por compartilhar, por testemunhar aí conosco, né, mas você também teve uma, uma certa modelagem aí, nos seus pais, né, ou seja, a gente fala, né, sobre isso, de que o nosso cordão de três dobras, é o Senhor, e faz toda a diferença, né, ter Jesus na nossa vida, no nosso casamento, quem casa certo, tem uma vida diferente, de quem casou errado, isso eu testemunho, porque eu vivi isso, mas é fato que a gente traz, né, a gente traz da nossa casa, as experiências que a gente teve, o que a gente vivenciou, o que a gente ouviu por repetição, o que a gente viu por comportamento, e automaticamente a gente vai fazendo isso, porém, ao longo do caminho, a gente tem que perceber isso, né, porque como eu disse, de repente, essa prática de ficar em silêncio, é uma prática que o pai já fazia, o avô fazia, e a pessoa entendeu que aquilo ali, e fazia parte do casamento, então também tem que fazer isso, e às vezes é inconsciente, inconsciente ela faz, achando que isso vai resolver, e como a Jo bem colocou aí, a Andréa também colocou, isso aí não resolve nada, pelo contrário, pode prejudicar mais ainda o relacionamento, então é seguir o caminho em Cristo Jesus, buscar mudança, buscar e desejar uma transformação, né, em todo o tempo. Obrigada, Jo, obrigada por compartilhar conosco esse texto, é muito maravilhoso, né, como Deus faz, como Deus transforma todas as coisas. Eu não posso viver desse jeito, eu não acredito nesse tipo de casamento, então eu acredito assim também, né, Tatiane, que sim, se Deus ainda tem algo para fazer, que eu acredito que ele pode fazer, porém a gente não sabe de que forma, e também não significa que é, talvez viver o resto da vida com essa pessoa, mas Deus tem salvação para ele, isso é fato, né, tem as filhas aí nesse meio, mas se houver algo que Deus queira fazer, ele vai fazer, mas trazer essa pessoa transformada, essa pessoa liberta, né, é não uma pessoa que, como a Tatiana esposa aqui, talvez muitas mulheres vivem isso, no momento que separou, no momento que viu que, né, realmente a mulher tomou uma decisão, agora vira um cordeirinho, né, mas depois começa tudo de novo, não, é uma pessoa que decide ser transformada por Deus, que se humilha diante de Deus, e que reconhece, puxa, eu realmente tenho sido essa pessoa, sabe, errada, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu quero consertar, conserta com Deus primeiro, muda de vida, transforma o coração, para que possa ir da conta de uma família, né, ser esse, exercer esse papel, como a palavra nos diz, e a Tatiana colocou muito bem, né, deste homem cabeça, que ama a esposa, como Cristo ama a igreja, e é claro, a mulher daí vai cumprir o seu papel também, como a palavra nos ensina. João, pode falar, ou Tatiana, e queria falar mais uma coisa. É só argumentar um fato, assim, que todas as vezes que nós separamos, ele fez promessas para Deus, sabe, ele jejuava, ele, uma vez ele jejuou três dias, três dias, falando assim, agora Deus me mudou, agora você vai ver como eu sou outro homem, e eu acreditava, porque eu falei, eu acredito na mudança, com certeza, né, e ele jejuou, e ele prometeu para Deus, ele fez entregas no altar para Deus, sabe, e quando voltava, demorava uns três meses, ele voltava a ser tudo o que era novamente, e aí é como a pastora falou, eu hoje estou estudando sobre transtorno, né, e tem esse transtorno narcisista, esses transtornos, que a pessoa, ela argumenta, ela fala que vai mudar, mas quando está tudo bem, ela volta a ser tudo o que era de novo, mas é um transtorno mesmo, já falei para ele no psicólogo, né, só que quando eles vão no psicólogo, eles não admitem os erros, né, eles falam que a culpa é da mulher, quando eu falava para ele assim, você está errado, não é assim que se deve agir, ele falava assim, mas a culpa é tua, você é um problema nessa casa, ele falava para mim, você, e ele tirava sarro junto com os amigos de mim, ele falava bem assim, mulher tem, por que que existe bicho mulher? Mulher tinha que morrer, sabe, falava na frente dos amigos, dando risada, dando gargalhada, sabe, e eu me sentia muito mal, e aquilo foi me afetando, e eu vi que estava me afetando de uma maneira assim, que eu falei, meu Deus, mas não é normal isso, né, então assim, todas as vezes que eu tentava, a separação era, para me afastar ele, para ver se ele sentia falta da família, para ver se ele mudava, mas toda vez que ele falava que mudava, quando voltava, ele se tornava mais agressivo, então, era mais sarristas, quando a gente, a gente não pode viajar, se a gente vai numa praia, ele já começa a me rebaixar, sabe, ele, ele sai comigo, ele começa a falar, eu quero ir num passeio, ele não quer, e se não for, ele emburra, aí ele não quer mais, aí a viagem estraga, então, até para as meninas, né, então não é um relacionamento saudável, eu até falo para as mulheres, né, esse relacionamento nos mata, é um relacionamento que não é saudável, é aquilo que está em provérbios, é um homem agressivo, é um homem que, né, não quer viver, eu não sei se é um transtorno, se, eu não sei o que que é, eu estou ainda estudando, eu até, Deus até me colocou no coração para mim estudar psicologia, né, então, assim, gente, porque é muito sério isso que acontece, às vezes acontece com muitas mulheres, como a pastora falou, dentro da igreja, né, dentro da igreja, então é um transtorno, e assim, se eu fico nesse relacionamento, isso está me matando interiormente, né, e eu acabo, às vezes, até entrando numa depressão, tendo um AVC, alguma coisa assim, deixando as minhas filhas, né, então eu pensei em tudo isso, né, e agora que eu descobri esse transtorno, eu falo, olha, Deus, é só se o Senhor quiser mesmo, né, tem que ser uma mudança, assim, que eu, eu não sei como acreditar, porque eu não sei, como que eu vou ver ele acreditar, que é essa a mudança, né, mas eu não sei, Deus sabe de todas as coisas, né, pastora? Isso mesmo, isso mesmo, Tatiana, e é muito importante você expor isso, né, porque a gente precisa acreditar no milagre, Deus faz milagre, mas também não dá pra viver debaixo do mesmo teto, numa situação assim, não, não dá, então, mulher, você tem esse direito de olhar pra tua família, olhar pros teus filhos e falar, eu não quero viver assim, acreditar que não é isso, que Deus tem pra essa família, porém, como a gente já conversou com a pastora Tatiana, e falo pra outras mulheres, você não pode deixar de lutar por essa pessoa, em que sentido? Em oração, né, e como a Tatiana falou, orientar, vai procurar uma ajuda psicológica, vai procurar um psiquiatra, vai procurar um profissional, né, que possa chegar realmente a um diagnóstico, porque, às vezes, esses comportamentos vai mostrando um tipo de transtorno, mas nada melhor do que um profissional, que possa dar um diagnóstico, pra que a pessoa realmente reconheça, fala, puxa, foi um profissional que me falou, não foi o pastor, não foi a mulher, não foi o pai, não foi a mãe, foi um profissional, que diagnosticou que há um transtorno aí, e outra, tem um caminho de volta, né, o caminho do reconhecimento, de confessar, de se arrepender, de se humilhar diante de Deus, eu creio, eu creio nessa restauração, né, mas vamos orar, vamos orar depois aqui pela pastora Tatiane, né, pelas meninas, que é a Rebeca, e a Sara, e a Sara, a Rebeca e a Sara, isso aí, que já estão grandes aí, Jô, você queria falar também? É, diante disso que a Tatiane falou, né, vamos continuar orando, não sabia dessa história, agora eu vou orar por ela, nesse, nesse aspecto, né, a minha filha mais velha, a Jennifer, sofreu por 10 anos, que ela achava que ele ia mudar, entre 10 anos, ela se separou, acho que umas 30 vezes, daí no período que ele estava separado, ele, não, ele é outra pessoa, ele mudou, ele foi para a igreja, se converteu, batizou, que ele não era cristão, né, se converteu, tal, ia casar de verdade, daí quando ela percebeu, que ia realmente casar do papel passado, ela falou assim, mãe, acho que eu vou fazer um jejum de 21 dias antes do casamento, para ver se é isso mesmo, porque ela sabia o que ela sofria dentro de casa, é igual a Tatiane falou, ela, ele falava que ela nunca não ia dar em nada, que ela era isso, que era aquilo, desprezava, falava que ela era gorda, que ela era feia, que não sei o que, não sei o que, e falava muita coisa, judiava, ela não contava para nós, que ela apanhava, mas a Isabela via, tanto é que a Isabela tinha medo do pai dela, até hoje, ela não, nem chama de pai, ela chama de Jackson, agora, né, então assim, ela separava, voltava, e nisso engravidava, separava com o filho, primeiro separou sem filho, aí voltou e engravidou, aí perdeu, aí separou, aí engravidou da Isa, aí separou, aí veio e engravidou do Gu, aí foi e engravidou do Pedro, então assim, são três crianças que têm problema psicológico por conta disso, né, de tanto larga, pega, larga, pega, hoje nenhum deles está na igreja, né, tanto as crianças, quanto a mãe, se a mãe não vai, os filhos não vão tão longe, quanto aqui, eu levo, mas assim, por conta de tanto sofrimento, a Jennifer tentou tirar a própria vida, por três vezes, de se cortar, de tomar remédio, de ir para o hospital, então quando o telefone tocava, e não é só a filha que sofre, só o que lá, quando o meu telefone tocava, e era ela, eu saia desesperada, eu largava o meu trabalho, pegava o carro, e ó, na rua, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, e ela lá, né, com aquelas crises, então assim, não, não dá para viver assim, não é porque a gente é cristão, né, que nem agora estou com uma situação de um outro casal, que eu não vou expor, mas é um, assim, é um casal que eu amo muito, 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 e eu falei assim, não vai, falei assim, você não vai, não é porque é cristão, porque está na igreja, porque os outros vão pensar, o que o fulano vai falar, você lutou pelo seu casamento, aí agora eu não vou lutar, eu falei, não, é assim, o que acontece é que você tem que, você que vive dentro do teu lar, você que sabe o que você sofre, agora vai me tornar uma pessoa depressiva, porque eu já sofri tanto com a mais velha, né, com a minha filha mais velha, que quando vem alguém falar assim, eu acredito na transformação, acredito, tudo que está na palavra, eu já li essa palavra de capa a capa, eu, assim, né, não sou melhor do que ninguém, mas eu entendo que está ali, e eu sei que o senhor abomina o divórcio, mas a pessoa que está lá dentro, ela sabe até onde vai as suas forças, quando a pessoa está dentro do relacionamento, independente de quanto tempo, às vezes é anos, às vezes são poucos anos, ou meses, ou 30 anos, e a pessoa, ela sabe o que ela está vivendo, aí agora eu vou, não, eu vou, eu vou permanecer, eu vou orar, vou orar, vou orar, igual a pastora falou, só para quando chegar a hora de Deus recolher, não, se converter um dia antes de morrer, olha, que mulher guerreira, que mulher batalhadora, né, então assim, não é isso que Deus tem para nós, a palavra de Deus diz que nós temos que ter uma felicidade plena no Senhor, e a nossa felicidade é nele, tem que ser nele, tem que ser por ele, né, e não ficar tentando, tentando, dando murro em ponto de faca, se a pessoa, igual a Tatiana falou, se a pessoa não quer mudança, se você já falou, fulano, procura ajuda psicológica, se você não está bem, não é, nem se você não quer ir com o pastor, se você não acredita nas coisas de Deus mais, então vai, ajuda de um profissional, e a pessoa não acredita nem no profissional, a pessoa não quer nem o profissional, que esse negócio psicólogo é só balela, não é de verdade, como é que eu vou chegar na, 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 então, aí fica mais complicado ainda, né, infelizmente, às vezes a pessoa cresceu na igreja, mas na hora de fazer a escolha, não teve esse discernimento de escolher, né, por mais que orou, por mais que isso, por mais que aquilo, então assim, o tal do relacionamento, ele é bem complicado, e só quem vive, que dentro do lar, das quatro paredes, quando está sozinha, é que sabe realmente, se vale a pena lutar, porque às vezes a gente está de fora, e fala luta, 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 porque Deus fala isso, porque a Debra fala isso, a gente acredita na restauração, eu acredito muito na restauração, porque eu sei o que eu vivi, né, quem me conhece há mais tempo, sabe o que eu vivi, e como meu marido é hoje, né, como ele é hoje, as pessoas que não conheceram no passado, olha para ele hoje e fala assim, nossa, que casamento lindo, que casamento abençoado, mas ninguém sabe o preço que eu paguei, né, então assim, só quem vive nesse relacionamento, que sabe, na verdade, se deve lutar ou não, né, porque a pessoa, esse casal que eu amo muito, a mulher está genuando, a mulher está orando, a mulher está buscando, e é só tristeza, choro, se olha na pessoa, você vê que a pessoa não é mais aquela pessoa que era antes, que sorria, que fazia as coisas, assim, se olhava, você sentia, meu Deus, que coisa linda, então assim, se olha agora para a pessoa, você vê uma pessoa triste, destruída, sem perspectiva, será que vai mudar, será que vai fazer, será que é isso, será que Deus, o que Deus tem para mim, sem saber, né, então assim, não adianta a gente ficar lutando, pedindo para a pessoa, luta, 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 se é, quem está vivendo é o casal, o casal que, né, às vezes é o homem, às vezes é a mulher que está sofrendo, porque não vamos colocar só o homem, porque às vezes tem casamento, porque a mulher também é errada, e o homem é certo, né, mas assim, era isso que eu queria, quando eu vi a Tati falando, né, lembrei da Jennifer, o tanto que ela sofreu, hoje, graças a Deus, ela está num relacionamento bom, esse pai está cuidando dessas crianças, como se fosse pai, né, mas o Gu tem 10 anos, e o Gu já quis se matar, então assim, porque viu muita coisa, ele fala assim, porque eu morei com meu pai, ele morou com o pai dele seis meses, quando ele tinha, hoje, cinco, sete anos, por aí seis anos, ele morou com o pai dele, e agora, o Gu já está com 10 anos, e ele sofre até hoje, pelo tempo que ele morou, que ele sofreu com o pai, coisas que ele sofreu dentro de casa, o pai, né, com a madrasta, então assim, não adianta, e a Isabela pediu, pelo amor de Deus, mãe, fala para a polícia levar meu pai, ela era bem pequenininha, sempre foi muito falante, hoje, agora, que ela conta para nós, fala para a polícia, vir buscar meu pai, porque um dia, avó, meu pai pegou minha mãe aqui, pelo pescoço, e eu vi, meu pai ia matar minha mãe, só que daí eu gritei, e ele parou, então assim, o que adianta, né, sorte, que é o casal que ainda não tem filho, vive isso, que há tempo de largar, antes que os filhos vejam uma coisa dessa, né, porque daí cresce uma menina, uma sapatona, porque vou casar com um homem, para poder sofrer isso, né, ou o menino fala assim, não, vou casar, sei lá o que vai acontecer comigo, o Gustavo até hoje, não fala, que ele viu dentro da casa do pai dele, ele está tão transtornado assim, entendeu, vai saber, né, Sorge e o Pedro, que foi pequenininho, separou ainda pequeno, nem conhece muito bem, o que aconteceu, mas enfim, são três crianças traumatizadas por conta de um divórcio, né, de uma separação das vidas, quantas vezes dele ficar três, quatro dias fora de casa, trogado, e ela lutando, 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 então assim, não vale a pena, né, não vale a pena, é triste para nós que somos cristãs, conhecemos a palavra, que temos um casamento restaurado pelo Senhor, é triste a gente falar isso, separa, né, mas só quem pode realmente saber é quem está lá dentro, vivendo aquilo ali, né, aquela afronta de satanás, a pessoa não poder buscar o Senhor dentro da própria casa, não, aqui você está proibido de buscar o Senhor, se quiser, você vai lá na tua igreja, então assim, né, chega a ser maligno, então assim, é bem complicado, né, mas só quem está vivendo que sabe, graças a Deus, assim, eu posso falar que o Senhor restaurou o meu casamento, mas nem todas, todas as áreas vão ter a mesma sorte que eu, a pastora Adriana, tivemos e algumas outras irmãs, né, de ver o Senhor transformando, assim, a tempo, porque às vezes transforma no último dia antes de morrer, e não vale a pena pagar esse preço, era isso, pastora. Obrigada, Jô, por compartilhar aí também, né, e nós vamos aí orar agora, vamos orar pela Tatiana e toda a família, né, as meninas, a Rebeca, a Sara, e vamos orar aqui para, né, finalizar a nossa conversa, né, como eu falei, a gente vê aí, né, quando a gente começa a falar sobre casamento, quantas coisas a gente precisa, né, aprender, crescer, transmitir, né, de valores para outras pessoas, enfim, né, é um assunto bastante extenso, nós só estamos começando o livro aqui, mas eu gostaria que você deixasse algumas perguntas ali de reflexão para as mulheres, eu vou deixar essas perguntas que eu comecei falando aqui, né, para a gente trazer outras mulheres para estarem conosco, porque eu entendo assim, né, uma coisa é a gente dizer, ah, eu queria tanto ter um casamento melhor, um exemplo, mas a gente não faz esforço para isso, a gente não, né, não mostra isso com atitudes, assim como em várias outras coisas, eu queria tanto orar mais, ah, eu queria tanto estar mais próxima de Deus, mas aí a gente não faz nada por isso, né, então, nós temos que ter também a nossa responsabilidade quanto a isso. Vamos orar então, se tem algum pedido de oração, abra aí seu áudio, pode falar, que eu vou estar fazendo essa intercessão, tá bom? Se não, também já vou colocar aqui, né, o caso, como a Tatiana pediu, e vamos orar aí por todas as famílias também aqui representadas, amém? Alguém quer falar? Pode falar. É pelo Javi, que ainda está hospitalizado, né, pastora? Ah, mas a mãe dele disse que amanhã, acho que hoje, amanhã, a doutora já ia tirar o oxigênio. Graças a Deus. Não, tirar o oxigênio, não, o dreno, né, oxigênio ele não dá mais. Então, a gente vê, assim, é maravilhoso demais, e ontem a mãe da Milena também mandou um recadinho, né, que ela continua, tá, continua bem, né, então isso é gratificante. Que bênção. Até ela voltou lá no lugar que, ela falou foi difícil, mas voltou lá no lugar aonde, aonde ela foi socorrida, né, que é Nirati. Aí, eu falei, daí ela mandou pra mim, sabe? Aí eu falei, vamos agradecer a Deus, cada dia a mais, né? Amém. Na vida dela. Amém, isso mesmo, Tia Valda, agradecer, porque Deus fez uma grande obra ali, né? Então, vamos orar. Andréia? Eu quero pedir pra gente continuar orando pela minha mãe, ela continua fraca, sábado ela caiu, bateu a cabeça, teve que dar ponto na cabeça, ela tá assim, né, não tá muito, como eu falei, né, pastor, ela não tá se alimentando direito, porque se ela come alguma coisa, melhor, ela, ela, passa mal, e se ela, daí não come, né, fica, aí assim, tem que escolher muito o que é o alimento dela, tem que ser tudo muito bem, não é qualquer coisa que ela come, então vai dando fraqueza, né? Por mais que ela tá tomando vitamina, tá tomando as coisas, mas tá, aí sábado ela caiu no portão lá de casa, deu uma tontura nela, caiu, bateu a cabeça, teve que dar ponto, tadinho. Tô orando pra Deus fortalecer. a Célia, né, André, dona Célia. Amém, então. Oi? Eu queria pedir pra minha mãe também, né, até, pra mãe, se ontem ela posou aqui comigo, tá tendo festa, e minha irmã queria sair um pouquinho, né, normal, porque ela, mas, nossa, tá difícil, sabe, assim, dela não quer comer mesmo, a doutora falou, nós levamos a tomar sonda, a doutora falou, a senhora continuar sem comer, daí a senhora vai precisar colocar sonda pra alimentar, e aí ela, porque a questão é, né, ela mastiga, só que ela não engole, ela fala que tem que comer, mas só que tem coisa que ela poderia comer, que a minha irmã fazer uma papinha, coisa, ela não quer. Nossa, e é difícil, aí a minha irmã coloca, ela fala que não quer nada, minha irmã deixa uma fruta, um suco ali perto, ela pega e toma, sabe, tipo, vitamina dela, água de coco, mas eu falei assim, gente, então, minha irmã tá bem, eu orar pela minha irmã também, porque, olha, eu fiquei uma noite aqui, a gente, assim, não conseguiu dormir, ela dorme às vezes de dia, quando é de noite, e dá dó, meu Deus, eu falo assim, olha, né, a gente fica com dó, e agradecer também pela outra Milena, né, aquela que o médico tinha desenganado, eu descobri, ela mora em Cascavel, até estão fazendo uma vaquinha, que o tratamento dela é bem, bem alto, né, mas Deus já tá tomando providência também. Amém, então vamos orar, né, pela mãezinha, Dona Eunice, né, como é que é o nome da sua irmã, Tia Val? Rosália. Rosália. Então vamos orar, gente, se você pode, então fecha os teus olhos, vamos interceder aí, juntas, né, pra gente encerrar. Bendito Deus, amado Pai, te agradecemos por este tempo de conversa, Senhor, passamos aqui um tempo, Senhor amado, mas é agradável, é bom, é importante, é edificante, Senhor, e nós desejamos, Senhor, também poder alcançar o coração de outras mulheres, Pai, ajudar, Senhor amado, talvez com testemunho, com experiência, Senhor, e sabendo que em tudo o Senhor tá à nossa frente, sim, Paisinho querido, e nesse momento oramos aqui, Senhor, pelos pedidos que foram apresentados, Pai, intercedemos por cada família aqui representada, cada casal, cada situação, Senhor amado, Pai, o Senhor conhece, Senhor, o que cada uma reuniu, a gente vive dentro da sua própria casa, Senhor, nos dá, Senhor amado, as decisões certas a tomar, Senhor, baseadas na tua palavra, Pai, que a gente não venha muitas vezes olhar para nós, Senhor amado, de forma, Senhor, egoísta, Senhor, ou de qualquer outra forma, mas olhar para a tua palavra, viver a tua palavra, Senhor, e saber, Senhor, quais são as decisões certas a tomar, Pai, abençoa cada vida aqui, Pai, cada família, Pai, nós oramos e intercedemos pela dona Célia, Pai, pedimos, Senhor, a restauração da saúde dela, Senhor, a restauração, Senhor, do seu estômago, Senhor, do seu intestino, Senhor, tudo aquilo que está causando mal, Senhor, ela não está conseguindo se alimentar, Pai, fortalece a dona Célia, Senhor amado, ajuda ela também, nessa recuperação agora, Pai, que ela caiu, bateu a cabeça, meu Deus, ajuda a família, Senhor amado, e que o apetite dela volte ao normal, Pai, que ela consiga se alimentar, comer, Senhor amado, a comida, Senhor, que lhe fortalece, ó Pai, e ajuda, Senhor, a tua filha, Paizinho querido, abençoa a Andréia, Senhor, e toda a família, Pai, a vivenciar estas coisas, Senhor, com sabedoria e graça, Pai, confiando em ti, em nome de Jesus, também oramos, Senhor, pela mãezinha da Tia Valda, dona Eunice, Senhor amado, que também, Senhor, está com bastante dificuldades, Pai, a idade também agrava muita coisa, mas Deus, obrigada por esta família, que cuida tão bem da dona Eunice, Pai, que o Senhor fortaleça também a Rosália, Pai, como disse a Tia Valda, Senhor, não é fácil, ter uma pessoa ali, para cuidar, Senhor, e ter todas, algumas coisas que interferem, Senhor amado, Pai, ajuda, Pai, ajuda a Rosália, Senhor, abençoa o emocional da Rosália, o psicológico da Rosália, o físico, Senhor, a saúde também, ajuda a Senhora mãezinha, para a dona Eunice, Senhor amado, Pai, que muitas vezes ali a birra, muitas vezes a teimosia, que atrapalha também, por conta da idade, Pai, que isso seja retirado, Senhor amado, que ela aceite o que precisa ser feito, Senhor amado, para que ela não precise usar sonda, Senhor, Pai, fortalece a dona Eunice, Senhor amado, fortalece os seus ossos, fortalece os seus nervos, o seu sangue, a sua saúde, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a sua mente também, Senhor, abençoa, Senhor amado, também a Milena, Senhor, tanto uma quanto a outra, Pai, Senhor, que o Senhor continue dando graça para esse tratamento que vai precisar ser feito, Pai, levantando os recursos necessários, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, aqui também pela pastora Tatiana, e suas meninas, Pai, a Rebeca, a Sara, Senhor, Pai, fortalece elas emocionalmente, Senhor, e de forma psicológica, Senhor, arranca, retira todo o trauma, toda a ferida, tudo aquilo que foi feito, Senhor amado, por conta de comportamentos, de atitudes, Senhor amado, Pai, desse transtorno que muitas vezes traz tantos agravantes, Senhor, para a família, Pai, que vai ferindo, que vai machucando, Senhor, que vai ocasionando, o Senhor, feridas profundas, ó Pai, mas o Senhor é poderoso, Senhor amado, para tratar, para curar, para colocar o remédio necessário no coração das Tuas filhas, Pai, e que realmente, Senhor, se o Senhor tem esse propósito, o Senhor, na vida deste casal, Senhor, o Senhor tem poder, Pai, para sarar, para curar, Senhor, para sanar qualquer tipo de transtorno, Senhor, seja ele, Senhor, que aconteceu lá no ventre da mãe, ou seja ele que foi, Senhor, acontecendo conforme os anos foram passando, meu Pai, que haja, Senhor, solução, que haja arrependimento, que haja transformação, que haja, Senhor, restauração de todas as coisas, Pai, dentro da Tua vontade, em nome de Jesus, Pai, Senhor querido, Pai, oramos por cada família aqui, por cada casal, Senhor, pedimos a Tua bênção, Senhor, também sobre a vida do Ravi, Senhor amado, Pai, que esta obra que o Senhor iniciou, Senhor, nós queremos e a completa, Pai, e essa criança vai poder voltar para casa, curada, sarada, para a Tua glória, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, entregamos ao Senhor a glória, a honra e o louvor, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amém, que Deus abençoe então a cada uma, e se você pode, abra aí seu áudio, sua câmera, Tia Valda vai tirar foto aí, nossa Tia Valda, isso, abra aí sua câmera, para Tia Valda pegar a foto aí, nossa, ficar registrada, aí pode colocar ali no grupo, Tia Valda, né, se quiser, ou colocar, também fazer um stories, fica à vontade, a Grace que está ali com a mãe, com a Dona Maria, né, cada um que está aí, glória a Deus pela Tua vida, que ficou até agora, quase nove horas, aí sim, para as nove, mas graças a Deus por você que conseguiu estar aqui com a gente, amém? Deu certo aí, Tia Valda? Então, tá bom, então vamos lá, no 13, então, e a Lu também, né, que Deus abençoe, né, Lu, você que estava deitadinha aí, que Deus te fortaleça, né, te dê muita saúde, em nome de Jesus. Vamos lá no 13, então? Um, dois e três, mulher, seja feliz. Mulher, seja feliz. Isso aí, gente, que Deus abençoe, coraçãozinho para nós, um beijo, fiquem com Deus, para quem puder, a noite estamos juntos aí de novo, para essa conversa, ou amanhã, se estamos aí, fiquem com Deus. um ótimo dia para vocês, um ótimo dia de segunda-feira, e nos encontramos, então, à noite, às 20 horas, ou amanhã, às sete e meia. Beijo, fiquem com Deus. Tchau,